Na volta do feriadão, um acidente envolvendo sete automóveis aconteceu no quilômetro 15 sentido Marituba, Belém, na BR-316. Ninguém ficou ferido, mas um enorme engarrafamento se formou na rodovia. Dona Solange, passageira de um dos veículos, grávida de sete meses, tomou um susto. Somente a perícia poderá indicar quem foi o provável culpado pelo acidente. O retorno do feriado prolongado no dia do trabalhador já registra passagem de 55 carros por minuto aqui na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananideua, região metropolitana de Belém. O trânsito na BR-316 foi bastante movimentado no final da tarde. Apesar dos poucos acidentes registrados, o agente pede que condutores redobrem a atenção na volta para casa. Primeiramente o condutor não tem que ter pressa, ele tem que preservar a sua integridade física, ou seja, fazer com que não ocorra acidente. Porque um acidente como esse não foi com vítima, mas poderia ter sido, entendeu? Então ele tem que ter precaução, evitar ficar colado no veículo entre outros, manter a distância de segurança, dirigir com atenção. E principalmente é não dirigir sob efeito de álcool, porque esse é um ponto que a Polícia Rodoviária está batendo muito para evitar esse tipo de situação. Se nós flagrarmos, com certeza ele vai ser notificado e dependendo do grau ele pode ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Obrigado.